Vamos falar da falácia genética. A falácia genética não tem nenhuma relação com Darwin ou Mendel, mas está ligada a não gostar de onde um argumento provém. Você não gosta da fonte de onde o argumento provém. As pessoas dão menos crédito a visões que provém das pessoas que detestam, independentemente do mérito que as visões em si de fato têm. Toda vez que você descarta um argumento ou uma opinião por não gostar de sua fonte, você comete a falácia genética. Esta falácia é às vezes chamada de amaldiçoando a origem e podemos assumir que o argumento é enviado para o inferno junto com sua fonte. Vamos a um exemplo. Não fique obcecado com pontualidade. Quem queria que os três fossem pontuais era Mussolini. Ora, as opiniões de Mussolini sobre os três, quaisquer que fossem, dificilmente constituem um argumento relacionado à pontualidade. Os homens maus, especialmente os prolixos, sentem-se quase forçados a dizer ocasionalmente algo certo. Mas um chimpanzé, digitando aleatoriamente, poderia escrever Hamlet. Sem dúvida, Hitler defendia a segurança nas estradas e desaprovava o câncer. Mussolini pode ter tido sorte no assunto dos trens. A falácia genética comete o erro de supor que a fonte de um argumento afeta sua validade. Pessoas inteiramente perversas às vezes proferem argumentos meritórios, enquanto os santos não são imunes à tolice. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O argumento vale por si mesmo. Sua força ou sua debilidade não deriva da sua fonte. não interessa quem está falando. O que interessa é o mérito da... O que interessa, o que importa é o mérito da questão. E não quem está dizendo. Porque uma pessoa pode dizer uma coisa e outra pode dizer a mesma coisa. E as duas pessoas serem totalmente diferentes uma da outra. Você pode colocar um santo falando a... e um carrasco falando a... E aí? Como é que fica? Entendeu? Esta falácia é com frequência encontrada medrando na estufa das ideias em voga. Uma visão oriunda de uma fonte atualmente em voga tem crédito, mas a mesma visão seria rejeitada se proviesse de alguém menos popular no momento. Em nenhum outro lugar, a falácia genética é mais amplamente encontrada que relacionada às supostas visões de algumas poucas figuras universalmente detestadas. A associação do nazismo de Adolf Hitler a uma visão é geralmente suficiente para amaldiçoá-la. Seus predecessores, Gengis Khan e Átila, o rei dos Hunos, deixaram poucos escritos, mas há muitas visões atribuídas a eles. Em raros casos, o nome daquilo que é odiado tornou-se um adjetivo. E a simples qualificação de uma ideia como maquiavélica ou nazista é suficiente para remover da cabeça de pessoas decentes qualquer intenção de considerá-la. Você já coloca o rótulo daquilo que você odeia e aí você não observa a questão. Essa é a falácia genética. É você se importar com a fonte que está dizendo, que está proferindo o argumento ou a tese, e não com a tese em si. Obrigado pela sua visita e até a próxima.